Opa, amigo, você é o Thiago? Sim, sou eu mesmo. Maravilha, vamos lá. Amigo, como é seu nome? Marcelo. Poderia me ajudar a adicionar uma parada? Hoje vou realizar o grande sonho da minha vida. Vou conhecer a Disney. Oh, cara, que maravilha. Eu também tenho o maior sonho de conhecer a Disney. Levar o grande amor da minha vida lá. E quem é essa daí? Sua esposa? É sim. É sério? Pois me conta essa história. Com o caminho eu te falo. Marcelo Ihaiani Enquanto a gente se amava Alguns se preocupavam Se a gente ia acertar ou não Mas a verdade é que sorriam Que a gente não duraria Um mês com essa relação Mas enquanto eles falavam O amor aumentava E a gente curte Em todo momento Eles nem ligavam Agora a gente colhe aquilo que plantou Onde ninguém imaginava A gente chegou 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 e agora vai E colher amor É tudo fruto do que a gente já fez Fizeram derrubar o que Deus ergueu Agora morde as costas Quem contrataceu É tudo fruto do que a gente já fez É tudo fruto do que a gente já fez É tudo fruto do que a gente já fez Enquanto a gente se amava Alguns se preocupavam Se a gente ia dar certo ou não Mas a verdade é que sorriam Que a gente não duraria Um mês com essa relação Mas enquanto eles falavam O amor aumentava E a gente curte Em todo momento Eles nem ligavam Agora a gente colhe aquilo que plantou Onde ninguém imaginava Onde ninguém imaginava A gente chegou Chegou e agora vai E colher amor É tudo fruto do que a gente já fez Quiseram derrubar o que Deus ergueu Agora morde as costas Quem contrataceu Agora a gente colhe aquilo que plantou Onde ninguém imaginava Onde ninguém imaginava A gente chegou Chegou e agora vai E colher amor É tudo fruto do que a gente já fez Quiseram derrubar o que Deus ergueu Agora morde as costas Quem contrataceu E colher amor É tudo fruto do que a gente já fez E colher amada